A descida rumo à Praça dos Três Poderes começou pacífica. Contrários ao presidente Michel Temer e as reformas do governo, os manifestantes também defendem eleições diretas. Mas logo os primeiros sinais de tensão apareceram. De um lado, pessoas com escudos improvisados, pedaços de madeira e fogos de artifício. Do outro, policiamento reforçado para impedir a chegada ao Congresso e ao Palácio do Planalto. Bastou uma tentativa de furar o bloqueio e a confusão começou. O spray de pimenta e as bombas utilizadas pela polícia não intimidaram os manifestantes. Banheiros químicos viraram barricadas e escudos de proteção. Resultado, pessoas passando mal e feridos. Enquanto toda a confusão ocorre aqui na Esplanada dos Ministérios, os trios elétricos das centrais sindicais continuam incentivando que os manifestantes fiquem aqui na Esplanada e continuem com a manifestação. Enquanto isso, a gente vê as pessoas correndo às vezes do gás. Tem fogo mais lá na frente. É um verdadeiro cenário de caos na Esplanada dos Ministérios. A polícia conseguiu afastar os manifestantes da Praça dos Três Poderes. Mas a confusão não terminou. Prédios dos ministérios foram atacados. Muitos tiveram que ser esvaziados às pressas. A pior situação foi no Ministério da Agricultura. Manifestantes invadiram o local, quebraram objetos e atearam fogo. Os primeiros policiais que chegaram lá recuaram à espera de reforços. A confusão se espalhou por toda a Esplanada dos Ministérios. Mais fogo e feridos. Durante a tarde, em meio à confusão generalizada, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, fez um pronunciamento para informar que o presidente Michel Temer autorizou o uso de homens das forças armadas para manter a segurança. O senhor presidente da República faz questão de ressaltar que é inaceitável a baderna, que é inaceitável o descontrole e que ele não permitirá que atos como esse venham a turbar um processo que se desenvolve de forma democrática e com respeito às instituições. Para controlar a situação, a PM agiu para empurrar os manifestantes para fora da Esplanada e acabou lançando spray de pimenta contra jornalistas identificados. Segundo os organizadores, mais de 100 mil pessoas participaram da manifestação. Para a Secretaria de Segurança Pública, foram 35 mil. E aí E aí E aí Obrigado.